E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje vamos completar uma série de três vídeos que a gente já fez aqui A gente fez um vídeo sobre os benefícios, né, pra explicar todos os benefícios do jogo pra vocês, como é que eles funcionam Depois a gente fez um vídeo sobre todos os malefícios do jogo e como eles funcionam E hoje a gente vai falar sobre os efeitos instantâneos, então tem uma série de efeitos instantâneos no jogo Vou explicar aqui como é que eles funcionam, né, e quais são esses efeitos instantâneos Galera, esse vídeo aqui ele vai ser, eu espero que não tão longo quanto o vídeo de malefícios Mas tem muitos efeitos instantâneos aqui no jogo, apesar de eles serem praticamente todos bem simples de explicar Então acho que esse vídeo aqui não vai ficar tão longo, beleza? Galera, uma coisa importante também é que se você tem dúvidas aí eu peço que vocês entrem nos nossos grupos A gente tem grupo no Discord e no WhatsApp e a gente deixa sempre o link da descrição desses grupos aí no vídeo, beleza? Então tá, sem mais delongas, vambora! E o primeiro efeito instantâneo que a gente vai ter aqui no jogo, na verdade não é bem um efeito instantâneo Mas é uma mecânica que eu achei que seria interessante trazer aqui É as habilidades de parceiro, né, então as habilidades de parceria E como é o caso aqui da noiva, né, ela remove todos os malefícios do Rotos, o noivo, no começo do turno dele Se ele estiver na mesma equipe E a gente tem, por exemplo, no Rotos, o efeito aqui diminui o dano tomado de chefes em 15% E diminui o dano tomado de chefes em 30% se a Sif e a noiva estiver na mesma equipe Então é bem simples, várias habilidades do jogo só são ativadas quando você tem um outro campeão no time, né Que faz par, que é parceiro daquele campeão Por exemplo aqui, a Coroa de Câneas, ela revive esse campeão com 30% da vida máxima Quando for morto, somente disponível quando a Sineisha estiver na mesma equipe e viva, tá E é outra habilidade aqui daí da Sineisha Quer dizer, a Sineisha não tem uma habilidade que depende da Coroa de Câneas, né Então, uma coisa importante aqui pra falar sobre as habilidades de parceiro é justamente sobre isso Muitas vezes você vai ter uma habilidade que um dos campeões parceiros vai ter dependendo do outro Mas o outro não necessariamente, tá Então é bem importante entender isso Existem 12 pares de campeões que são parceiros no Raid Shadow Legends atualmente Muito bem, eu tô aqui no Barbalonga, vocês devem imaginar já que eu vou falar aqui de ataque de aliados, certo Então o Barbalonga é o melhor ataque de aliados do jogo Yang, mas como que funciona o ataque de aliados? Bom, o ataque de aliados funciona dessa forma aqui que tá descrita já na habilidade Ataca um inimigo com quatro aliados E essa habilidade que é bem similar ao contra-ataque, porque os aliados que vão atacar, eles vão atacar com a sua habilidade básica Então é isso, eles não vão atacar com nenhuma habilidade extra, eles vão atacar com a habilidade básica E eles causam só 75% do dano Então não é um ataque normal né, ele vai ter uma redução aí de dano, assim como o contra-ataque também tem uma redução de dano Mas não é só o Barbalonga que tem essa habilidade, como é uma habilidade que poucos campeões tem Vou mostrar pra vocês outros que também tem, então aqui é Krilla né Qual que é a vantagem do Barbalonga? Como vocês puderam ver ali na habilidade dele, além de ele se juntar com quatro aliados Ele é o único que se junta com quatro aliados, ele ainda faz todos os aliados causarem 20% de dano a mais, o que é muito bom A Krilla também faz isso muito bem, ela se junta com outros três aliados aqui, então pra arena aí é super suficiente A Lanaks a escolhida também faz isso, e ela também se junta com três aliados pra atacar um único inimigo né E uma coisa interessante aqui é que a Lanaks além disso, ela também abastece o medidor de turnos de todos os aliados em 30% E aumenta a duração de todos os benefícios dos aliados em 30% também, bem legal E do resto dos campeões que tem ataque de aliados, tem até vários aqui, tem uma lista com oito Mas na minha opinião somente mais o conselheiro da Catacumba que funciona, porque ele se junta com três aliados também Se juntar com menos de três aliados é muito ruim, porque daí fica uma coisa muito aleatória De saber quais aliados que vão ir atacar junto com você, tá? Então basicamente esses são os melhores E eu tô agora na Guerreira da Areia pra falar de aumento de duração de todos os benefícios aliados, certo? Então tem alguns poucos campeões no jogo que tem aumento a duração de todos os benefícios nos aliados, beleza? Uma coisa que, é bom, é bem simples esse efeito né Basicamente todos os benefícios de todos os seus aliados vão aumentar em um turno de duração Não tem muito mais o que acontecer nesse benefício aqui Mas uma coisa importantíssima aqui pra perceber e lembrar é que esse efeito não vai aumentar a duração de benefícios Como por exemplo, imortal, bloquear dano e reviver ao morrer, tá? Então isso é uma coisa bem importante, porque alguns dos campeões que fazem isso falam, mas outros campeões não Então nenhum dos aumenta a duração de todos os benefícios nos aliados Vai aumentar a duração desses três benefícios, tá? Imortal, bloquear dano e reviver ao morrer não podem ser aumentados Agora, todos os outros benefícios podem Então cura contínua, bloquear malefícios, tudo isso pode ser aumentado E a gente tem alguns poucos campeões que fazem isso no jogo, na verdade De lendários é apenas o Krisk e a Lanox E de épicos é apenas o Rasga Carne, a Esperança e aqui a Guerreira da Areia E a gente tem a Valerie, que é uma campeã rara, muito bacana e que faz isso também E eu tô aqui na árbitra e não é pra falar nem de reviver, nem de cura E, bom, o que a gente vai falar aqui é de agora diminuir a duração dos benefícios dos inimigos em um turno, tá? Na verdade pode até ser mais do que um turno, né? Eu acho que no jogo atualmente a gente só tem que diminuir um turno Mas a árbitra então faz isso daqui, que é diminuir a duração de todos os benefícios dos inimigos em um turno Bom, esse aqui é mais simples ainda Você simplesmente pega a duração de todos os benefícios dos inimigos e diminui em um turno Acabou E campeões que fazem isso é a árbitra, o Rasga Carne, Guardião, Justiciar, Guerreira da Areia, Aranha, Tenasil e Vanguarda Então tem alguns campeões, são 8, tá? Mas eu diria que realmente não é algo que você vai assim Nossa, eu preciso de um campeão que vai diminuir a duração dos benefícios dos inimigos É, remover todos os benefícios Então esse daqui é um dos grandes porquês de você não querer o efeito instantâneo anterior que a gente falou Porque existe um outro efeito que é remover todos os benefícios E tem outra coisa também, né? Se o inimigo tá com bloquear malefícios, por exemplo, né? Um benefício de bloquear malefícios E tá durando dois turnos Se você diminuir um turno, você ainda tem que esperar um outro turno, né? Então remover todos os benefícios é muito mais interessante Claro, a Madame Series é a melhor delas que faz isso, né? Acho que uma coisa importante pra falar aqui que eu esqueci de falar no efeito anterior É que tanto o efeito anterior quanto esse efeito aqui Eles são dependentes da precisão, tá? Então você necessita de precisão pra causar esse efeito no oponente Então se o oponente tiver muita resistência, você vai precisar cada vez mais de precisão Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre resistência versus precisão e tudo mais Mas o importante é que você precisa colocar a precisão no seu campeão Pra remover os benefícios dos inimigos Agora, os outros efeitos que eu já falei aqui na lista, não precisa, tá? E esse aqui é bem simples, você remove os benefícios E agora eu tô aqui no Harvest Jack, né? No Jack da colheita pra falar sobre roubar benefícios Então além de você remover, ainda existem habilidades que podem roubar Eu podia me manter lá na Madame Series, mas eu quis mudar um pouquinho Então cada ser tem uma chance de 25% de roubar um benefício aleatório do alvo, beleza? Então basicamente você pega o benefício do alvo da forma como ele está Ou seja, com a duração que ele ainda tem e coloca em você Isso é uma coisa interessante porque se você roubar um benefício que só tem mais um turno de duração Bom, ele vai vir pra você com um turno de duração e você vai ter essa duração até o final do seu próximo turno, beleza? Uma outra coisa importante que é que aqui também é necessário precisão pra você aplicar o roubo de benefícios Eu tô aqui no Vizir, lógico, não tem como não ser pra falar de aumentar a duração dos malefícios, né? Então aumentar a duração dos malefícios é muito bacana Sem dúvida nenhuma o Vizir é o melhor de todos pra fazer isso Ele só faz isso em um inimigo, né? Então enquanto tem outros campeões que fazem isso em vários inimigos Mas ele tem muita chance aqui E é bem simples também, galera Você simplesmente vai pegar a duração de todos os malefícios e vai aumentar de acordo com o que a habilidade falar Pode ser 1, pode ser 2, mas em geral é 1 Galera, uma outra coisa importante também é necessário aí precisão pra fazer isso, tá? Agora olha só uns campeões aqui que fazem isso que você talvez não saiba É, por exemplo, o Sem Alma, né? O Sem Alma faz isso aqui na habilidade 3 dele Tudo bem? 4 turnos de tempo de espera meio ruimzinho Um outro campeão que é excelente pra aumentar aí a duração dos malefícios é o Senhor da Guerra Ele vai ter 40% de chance de aumentar a duração dos malefícios em um turno E você pode colocar aqui na lista também o Baluarte Então o Baluarte, que é o campeão raro aí dos anões Ele vai ter 30% de chance de aumentar a duração de todos os malefícios quando ele for atacado, tá? Então bem interessante aí Então mesmo pro Baluarte aqui que é quando ele for atacado Você necessita de precisão pra que essa habilidade ocorra Muito bem, um outro efeito muito útil aqui é o efeito que a gente chama de Cleanse Que é remover todos os malefícios dos aliados, certo? Ou remover malefícios dos aliados Então diminuir um turno dos malefícios dos aliados não existe no jogo Se você vai ter que diminuir um turno dos malefícios dos aliados é sempre pra removê-los, certo? Então tem alguns campeões aí que fazem isso como o caso do Beryl Kazar O Lorde Hakorn, a Raglin, os Cartorzes Saga da Batalha A gente tem aqui, né, no caso da Sacerdotisa e da Condenação Remove um, né, e não todos aí, né Então remove um malefício aleatório A gente tem o Mago do Mausolel também A Xamã Celeste E dos raros aqui, a que chama realmente a minha atenção É a Hospedeira Espiritual e a Guardiã das Relíquias, tá? Então são dois campeões raros aí que tem essa habilidade O Cleanse é muito eficiente pro chefe do clã ir também pra arena Lógico, pras Dungeons ajuda também E lembrando que o Cleanse, como você não tá afetando nenhum inimigo Você não necessita de precisão pra que ele funcione Então agora a gente vai falar de um outro efeito bastante raro até Que é o efeito de remover um malefício aleatório desse campeão E colocá-lo no alvo, certo? Então transferir um malefício Então eu já falei isso aqui num outro vídeo, né Aqui na Abessa tá escrito de um jeito E aqui na Lissandra, que é outro campeão que também faz isso Tá escrito de outro, que transfere todos os malefícios, né Então é meio estranho essa escrita aqui Mas é bem simples, você vai pegar um malefício de você mesmo E vai jogar no alvo Agora, tem uma coisa interessante sobre isso aqui Que é o seguinte, você necessita de precisão pra fazer isso Tá? Então você necessita de precisão E olha só Na verdade agora eu pensei aqui Existe uma diferença Quando transfere, eu imagino que a Lissandra Ela precise transferir o malefício dela pro alvo Ou seja, se você não tiver a precisão necessária Você não perde o malefício E o seu alvo não vai ficar com o malefício pra ele Agora, aqui na Abessa Como tá escrito dessa forma Eu imagino que ela remove o malefício dela E ela só coloca no alvo se tiver a precisão Mas se não tiver a precisão Ela ainda assim remove dela mesma Eu imagino que é assim que acontece Se você sabe qual é a resposta Me fala aí nos comentários E tamo aqui na Závia, então Pra falar da habilidade talvez mais rara desse jogo Que é espalhar malefícios Então somente a Závia e o Vizir Ové Eles fazem isso E a Závia ainda precisa ter o Belanor aqui junto Na mesma equipe pra que ela possa fazer isso, tá? O que é espalhar malefícios? Basicamente você vai pegar 4 malefícios aleatórios do alvo E você vai colocar esses 4 malefícios aleatórios em todos os inimigos Na verdade não necessariamente precisa ser 4, né? Mas espalhar malefícios é você pegar malefícios de um alvo específico E espalhar pro resto dos inimigos todos E você também necessita de precisão pra executar essa habilidade Tô aqui no Richtof o corajoso Pra falar sobre uma habilidade bem inútil no jogo Mas talvez, talvez no Richtof ela seja interessante Que é essa habilidade aqui de diminuir a vida máxima dos inimigos, né? No caso aqui do inimigo Por que eu acho que no Richtof o corajoso essa habilidade é interessante? Porque ele ataca todos os inimigos e ele diminui a vida máxima de cada alvo Com 30% de dano causado Só que o dano causado tá sendo espalhado por todo mundo Então 30% de dano causado vai ser muito dano Porque ele tá causando dano em todos os inimigos Então possivelmente isso aqui vai diminuir muito dano Muita vida máxima do inimigo, né? Mas como funciona? Se o seu campeão, se o campeão que você tá atacando tem 100 mil de vida E aqui tá dizendo que, por exemplo, diminui 30% do dano causado Vamos supor que você causou 50 mil de dano, né? 30% de 50 mil é 15 mil Então você vai diminuir aqueles 100 mil de vida do seu inimigo Pra 85 mil de vida E essa vai ser a vida máxima que esse campeão vai poder ter Até acabar essa corrida sua do calabouço ou da arena Ou do chefe do clã, seja lá o que for Essa pessoa que teve a sua vida máxima diminuída Não vai poder subir mais do que isso Então a partir de agora a vida desse cara é 85 mil, ponto Isso é interessante porque essa é a única forma que você tem Diminuir o dano daqueles campeões que tem o dano baseado na vida, certo? Então, por exemplo, um coronar aí Você só consegue diminuir o dano causado pelo coronar Através de um, sei lá, diminuir o dano crítico E através dessa habilidade aqui E essa habilidade que ela não necessita de precisão Pra você afetar o seu inimigo Que é uma coisa bem única E aqui vamos falar sobre equalização de vida, certo? Então, equalização de vida é uma habilidade Que somente 3 campeões no jogo tem Que é a Cineixa, o Centurião e o Mão Mística E ele basicamente vai fazer o seguinte Ele vai pegar a vida de um campeão E vai deixar a vida de todo mundo Igual a daquele campeão, certo? A porcentagem, né? Então se um campeão tem 100 mil de vida E o outro tem 50 mil de vida O de 50 mil de vida tá com metade da vida E o de 100 mil de vida tá com a vida cheia Na hora que você vai equalizar O cara que tem 50 mil de vida máxima Ele não vai subir pra 100 mil de vida Ele vai subir pra 50 mil Por quê? Por porcentagem, né? Isso é meio óbvio aí, galera E uma coisa importante aqui de falar É que isso não é uma forma de cura, tá? Ou seja, redução de cura Não vai bloquear a equalização de cura Então se o seu campeão tá com redução de cura Você pode ainda equalizar a vida dele O que é muito bacana E eu tô agora no Centurião Que é esse campeão raro aqui Dos Cavaleiros Fantasma Porque ele também tem equalização, né? Ele equaliza a vida de todos os aliados Mas ele tem uma outra habilidade muito interessante Que troca os níveis de vida restantes Então essa é uma habilidade bem bacana E somente o Centurião e a Astralite Tem no jogo inteiro, tá? Então bem interessante aí Troca os níveis de vida restantes com o alvo inimigo Então a mesma coisa, gente Essa habilidade aqui Ela vai funcionar através da porcentagem Então se a minha Astralite estiver com 1 de vida 1% de vida, 1 de vida E ela usar isso aqui num inimigo Que tá com 100% da vida A Astralite vai ficar com 100% da vida E aquele cara vai ficar com 1 de vida Não importa quanto de vida eles têm O que importa é a porcentagem da vida que eles têm Beleza? E uma coisa super importante E interessante pra falar sobre essa habilidade É que não é necessário precisão pra fazer isso aqui O que na minha opinião é extremamente roubado, tá? E lógico, não pode ser usado em chefes Muito bem, galera Tô aqui no Boticário pra gente falar sobre cura Então a cura é uma habilidade bem interessante Ela vai basicamente aumentar a vida do campeão Que tá sendo curado aí, né? É bem simples Não precisa de precisão, não precisa de nada Agora, existem dois tipos de cura A cura baseada na vida do alvo E a cura baseada na vida do campeão Que está usando a habilidade Então, por exemplo, o Boticário aqui Ele vai ter uma cura que é baseada na vida do alvo Então vai aumentar 35% da vida do alvo Ou seja, se aquele alvo estava com 25% da vida Agora ele vai estar com 60% da vida É isso, bem básico, tá? E uma coisa importante pra falar sobre a cura aqui É que esses aumentos Todos os aumentos de cura do jogo Ou seja, aqui no nível da habilidade Ou através das maestrias Eles são todos porcentagem multiplicativa Ou seja, você não vai adicionar 5% aqui Pra isso aqui virar 40% Você vai adicionar aqui Você vai multiplicar 5% de 35% E aí você vai ter a adição que você vai fazer aqui, beleza? No caso aqui são 15% de 35% E aí você adiciona isso No final isso aqui vai ser tipo 37%, 38%, talvez 40% Quando você adicionar todas as porcentagens aqui, tá? Então eu trouxe vocês pro loja Hackorn Pra mostrar aqui, ó Cura todos os aliados com 15% da vida Desse campeão Então ele não vai pegar daí Uma porcentagem da vida Daquele campeão que tá sendo curado Ele vai pegar a porcentagem da vida do loja Hackorn Ou seja, se aquele campeão que tava sendo curado Ele tem 50 mil de vida máxima E ele tava só com 10 mil de vida Na hora que você botar 35% da vida aqui com o Boticário Você vai curar 35% de 50 mil Que é 17,5% O campeão vai pra 27,5% de vida Agora, aqui no loja Hackorn É baseado na vida do loja Hackorn Ou seja, se o loja Hackorn Tiver 100 mil de vida E você pegar o mesmo cara sendo curado Pelo loja Hackorn O que vai acontecer é que você vai simplesmente Injetar 15 mil de vida Porque 15 mil é 15% da vida máxima Do loja Hackorn Então você pega aqueles 15% da vida máxima Do loja Hackorn Espalha pra todo mundo Bom, aí você faz as contas aí pra ver qual das duas vale mais a pena pro seu time Muito bem galera E a gente tem aqui na Duquesa Lillitu Na minha opinião ela é a melhor reviver do jogo Pra algumas coisas A outra melhor campeã que tá aí na briga é a Raglin Claro, mas a gente vai falar aqui de reviver Como eu já dei o spoiler aí Bom, reviver é bem simples galera Quando você revive um campeão Aquele campeão ele volta Da morte, né? Ele volta à vida E basicamente a ideia é que Todas as habilidades de reviver do jogo Vão te falar com quantos por cento da vida Aqueles campeões vão voltar à vida, tá? Isso é bem importante Porque na verdade reviver não te dá vida nenhuma Mas todas as habilidades de reviver Elas vão te dizer com quantos por cento Aquele aliado ou aqueles aliados vão voltar da vida Então no caso aqui da Duquesa Lillitu É 70% Mas se você vier aqui pra Raglin, por exemplo Ela vai te dizer aqui que o aliado é revivido com 75% Certo? Algumas habilidades te falam Um medidor de turnos extra aqui, né? No caso da Raglin Você renasce com um medidor de turnos preenchido No caso da Duquesa Lillitu Você renasce com zero de medidor de turnos, tá? Então é basicamente isso O reviver ele não te dá medidor de turnos necessariamente Mas algumas habilidades específicas te dão medidor de turnos No caso você tem que ver aí qual das duas é Certo? Bem simples E agora lógico, né? Pra counterar isso Vamos ver o bloquear reviver Então o Folha é um campeão bem característico por fazer isso Ele bloqueia reviver Então inimigos mortos por essa habilidade Não poderão ser ressuscitados, certo? Bem interessante aqui O que acontece? Basicamente, aqueles campeões Eles não vão ter nem a opção De ser clicados pra reviver Então se o Folha matar todo um time Menos a Duquesa Lillitu A Duquesa Lillitu nem vai poder usar a habilidade dela de reviver Porque ela não tem ninguém pra reviver Aqueles aliados dela Não podem ser ressuscitados, certo? Lógico que um dos campeões que quebra completamente essa logística É a Lidia aqui com a passiva dela Ela tem uma passiva muito especial Ela faz com que os aliados que foram mortos por esse tipo de efeito Possam reviver mesmo assim Ela tem o próprio negar reviver Que é uma habilidade muito própria dela Tá? Mas o bloquear reviver é basicamente isso Campeões que foram mortos por aquela habilidade Eles não podem ser ressuscitados Uma coisa interessante aqui É que na verdade O bloquear reviver ele é considerado um malefício Certo? Mas como ele é um malefício que não fica na sua cabeça Ele é um malefício que entra na hora que você morre Eu prefiro trazer ele aqui nos efeitos instantâneos Do que trazer no vídeo de malefícios, beleza? E tem uma outra coisa interessante também Ele é o único malefício do jogo Que você não necessita de precisão pra fazer O que na minha opinião É razoavelmente bem ruim Pra ser bem sincero E eu tô agora no Rotos Vamos pra falar de dois de uma vez Dois efeitos de uma vez Que é o ignorar invencibilidade E ignorar bloquear dano Então é bem simples O campeão que tiver esse tipo de habilidade descrita aqui Ele vai ignorar esses dois benefícios Então a gente tem o benefício de invencibilidade O imortal aí E a gente tem o benefício de bloquear dano Se ele tiver com essas habilidades aqui Ele simplesmente ignora esses dois benefícios Passa por cima Causa o dano Mata se tiver que matar Então é basicamente isso Bem simples Muito bem Estou aqui no Caçador Real Pra gente falar de um outro efeito instantâneo Bem interessante Que é o ignorar defesa O Caçador Real ignora 100% da defesa Gente, uma coisa importante pra falar aqui Sobre o ignorar defesa Um, ele não necessita de precisão Dois, ele vai ignorar a defesa do inimigo Ou seja, vai fazer você causar mais dano Porque o seu inimigo não está reduzindo o dano que você está causando nele Então basicamente é isso Uma coisa importante aqui pra vocês terem noção É que a defesa do cara, ela é um 100% Se você colocar quebra de defesa e ignorar a defesa Você pode estar desperdiçando habilidade aí Por exemplo, se você for lá e colocar uma quebra de defesa Um, diminuir defesa Um malefício diminuir defesa De 60% no inimigo E bater com essa habilidade aqui do Caçador Real Não faz diferença Porque a habilidade do Caçador Real Já ignora 100% da defesa do cara Então aqueles 60% que você diminuiu Por causa do malefício Não servem pra nada Você não vai causar mais dano Por ignorar 160% da defesa Não existe isso em Raid Shadow Legends Se você ignorar 100% da defesa Acabou Era isso que você tinha pra ignorar Você vai causar o dano máximo que você pode dar aí Então toma cuidado com isso Pra não colocar um monte de ignorar defesa E acabar passando os 100% Porque acaba sendo um desperdício E uma coisa importante pra gente reparar também É que existem nomenclaturas diferentes Pra ignorar defesa Assim como várias coisas nesse jogo, né Mas aqui a gente tem Por exemplo, no Baron Ele fala assim Causa dano puro E é basicamente isso Ele também vai ignorar 100% da defesa do inimigo Com essa habilidade Algumas habilidades vão simplesmente falar Ignora def E voltei aqui pro Baron Pra mostrar pra vocês Ignorar escudo Então a gente tem Na verdade Deveria ter juntado isso Mas a gente tem Ignorar bloquear dano Ignorar imortal E ignorar escudo Só que o ignorar escudo Ele é um pouquinho diferente Porque na verdade É interessante porque O inimigo vai ter tipo Uma barra Que vai ser dividida no meio, né E ela vai ter por uma parte A vida Pro outro lado O escudo E o dano que você causar Ela literalmente Passa o escudo Ignora a existência Daquele escudo E começa a causar dano da vida Então você pode muito bem Matar o cara Sem derrubar o escudo dele E assim fica mais fácil Eu acho, né Mas não são muitos campeões Que vão ignorar o escudo E geralmente Eles são campeões lendários Agora vamos falar Dessa habilidade aqui Que aumenta o tempo de espera De todas as habilidades Do alvo, certo? Ou de uma habilidade do alvo Alguma coisa assim Basicamente Essa habilidade Que vai pegar todas as habilidades Menos a habilidade De um óbvio, né E vai aumentar O tempo de espera delas Se elas estavam prontas Pra ser usadas Elas vão entrar Em tempo de espera agora Com o número de turnos necessários Pra ser usados de novo De acordo com o que está dizendo Na habilidade, tá? Então é bem simples também Agora, se a habilidade Ela já estava em tempo de espera Então vamos supor Que eu tenho uma habilidade Que custa 7 turnos De tempo de espera Ela faltava só 3 Pra eu usar E aí o esmagador Foi e usou a habilidade dele Agora a minha habilidade Vai custar 5 turnos De tempo de espera Pra eu poder usar ela de novo É bem simples E necessita de precisão E a versão mais bombada Dessa habilidade Na minha opinião É coloca as habilidades Do alvo em tempo de espera Então o Senhor da Guerra É o único campeão do jogo Que faz isso em área Em todos os inimigos Mas basicamente O que você vai fazer? Você vai pegar todas as habilidades Menos a habilidade 1 E vai colocar no máximo Do tempo de espera Então se você tem uma habilidade Que custa 7 turnos De tempo de espera E outra que custa 3 O Senhor da Guerra Vai usar a habilidade dele E aí, parabéns Agora você vai ter que esperar 7 turnos Pra usar aquela habilidade Que tinha 7 E 3 Pra usar aquela habilidade De 5 a 3 É muito forte isso aqui Tá, galera? E necessita de precisão Obviamente E vamos falar aqui Com a Guardiã da Dor Lógico de diminuir Os tempos de espera De todas as habilidades Aliadas Em X turnos Então ele é justamente O oposto Daquela habilidade Do esmagador Ela basicamente Pega todas as habilidades De todos os aliados E joga um turno Pra baixo Como se todos os aliados Tivessem tomado um turno Pra que as habilidades Estejam aí Mais próximo De você poder usar De novo Bem simples E não necessita De precisão Aqui na Guardiã da Dor E também na Renegada A gente vai ter isso Em área, né? Que faz isso Pra todos os aliados Mas tem uma outra Interação interessante Por exemplo Aqui com a Ceifadora Dourada A habilidade 1 Ela faz isso Com apenas um aliado E com apenas Uma habilidade Daquele aliado Então tem interações Diferentes aí Que vão variar De acordo com a habilidade E lógico Se eu tô aqui No Príncipe Kaimaru E a gente tava falando De tempos de espera A gente vai falar Claro do selo da magia Que reinicia Os tempos de espera Então o Príncipe Kaimaru É o único campeão Do jogo Que faz isso aqui Em área Mas a gente tem Outros vários campeões Que fazem isso Em si mesmo, tá? O Kaimaru aqui Ele vai ter essa habilidade, né? O que que acontece? Todas as habilidades Dos seus aliados Agora elas estão Simplesmente disponíveis Pra serem usadas A partir do momento Que o Príncipe Kaimaru Usar o selo de magia, tá? Então como eu falei É bem simplesinho A gente não necessita De precisão Nem nada Mas a gente tem Outra forma Que vários campeões No jogo tem Na verdade Por exemplo Aqui o Alton Ele Na passiva dele, né? Ele reinicia Os tempos de espera Das habilidades Desse campeão Se esse campeão Matar um inimigo E todos os aliados Estiverem vivos Então no caso Se ele matar um inimigo Mesma coisa Todas as habilidades dele Estarão disponíveis Pra serem usadas Estamos chegando No final, galera E aqui a gente vai falar Sobre, lógico Se a gente tá na Alessandra Ou a gente vai falar De velocidade Ou de medidor de turnos Mas a gente vai falar De medidor de turnos Que velocidade A gente já falou Então preenche O medidor de turnos De todos os aliados Em 30% Galera Uma coisa muito importante Aqui pra gente notar Sobre essa habilidade É que ela não tem nada a ver Com a velocidade Tá, galera? Muito, muito importante Você entender isso Por que não tem nada a ver Com a velocidade, Yang? Bom, porque a velocidade Ela vai determinar Quanto você ganha De medidor de turnos Pra cada tique E quando você tá falando De 30% do medidor de turnos É 30% da barra total Do medidor de turnos Do inimigo, né? Não necessariamente Da barra que ele tem agora Da barra total Isso é bem importante De falar Isso é uma coisa Que a maior parte Do pessoal não percebe Beleza? Então o que que acontece? Bom, na prática Tem um monte de influências Que isso aqui tem Mas uma das mais importantes É que isso aqui Ele vai ser mais eficiente Pra campeões mais lentos Do que um benefício De aumentar a velocidade Por exemplo Em geral E a gente vai ficar Na Alissandra aqui mesmo Pra falar da outra parte Da habilidade dela Que diminui o medidor de turnos Então diminuir o medidor de turnos É uma coisa bem interessante aí Mas basicamente Você vai necessitar De precisão E vai ser que nem O aumento de medidor de turnos Ele não tem nada a ver Com a velocidade Com a estatística De velocidade em si Ele vai diminuir Um pedação ali Da barra total De medidor de turnos Daquele campeão Ou seja, na verdade Uma coisa importante Pra falar aqui É que se o campeão Tiver com, por exemplo Só 10% da barra De medidor de turnos Dele na hora Que você usar essa habilidade Você vai zerar A barra de medidor de turnos Dele e é isso Tá? Basicamente isso Ah, e é bom aproveitar Aqui que a gente tá Na Alissandra Pra falar também Sobre esgotar O medidor de turnos Que é uma outra forma De diminuir o medidor de turnos Aqui também Nessa esteta de precisão O que que acontece, galera? O medidor de turnos Do Raid Shadow Legends Ele pode passar A mais do que 100% Tá? Então o que que acontece? Habilidades como, por exemplo Da Coração Gelado Que diminui 100% Do medidor de turnos Ele vai tirar O equivalente A uma barra inteira Mas essa habilidade Aqui da Alissandra Ela vai tirar Toda a barra Porque pode ser Que o cara Tenha mais medidor de turnos Do que uma barra inteira Reparem lá na Aranha Quando você usa A habilidade De dar Coração Gelado Na Aranha A Aranha ainda vai ter Uma parte de medidor de turnos Porque ela tá diminuindo 100% E a Aranha estava Com mais do que 100% Mas se você usar A habilidade da Alissandra Você joga a barra dela Pra zero E agora eu tô aqui No canibal Pra continuar falando De medidor de turnos E a gente tem Essa habilidade aqui Que esvazia o medidor de turnos Do alvo completamente Preenche o medidor de turnos Desse campeão Com a quantidade Que o alvo perder Ou seja Rouba o medidor de turnos Tá? Não tem muitos campeões No jogo que fazem isso Só mesmo O Grohawk O Sangrento O Killian O Sortudo O Canibal E o Azuri Então são só Esses campeões É uma forma De você Controlar muito O inimigo E você Necessita De precisão Pra fazer isso Vamos pras duas Últimas mecânicas Aqui Então uma delas Vai ser O fornecer Um turno extra Certo? Essa mecânica aqui Ela é bem interessante Ela é um pouquinho Complicada Bom Eu tô aqui com o Robach Porque ele é o melhor Campeão do jogo Pra fornecer turno extra Basicamente ele tem 50% de chance De ganhar um turno extra Agora tem duas coisas Importantes Você pode ganhar turno extra Por causa da habilidade Você pode ganhar turno extra Por causa do set De implacável Certo? Então gente Uma coisa importante Aqui Foi uma mudança Que eu acho que Muitos jogadores antigos Ainda não entenderam Como é que funciona Antigamente Você conseguia Acumular turnos extras Então Por isso que O set implacável Era muito mais forte Antes O que acontecia? Vamos supor que você Colocou um set De implacável No seu Robach O que vai acontecer? Você vai bater Com a habilidade 1 Aí você vai Ganhar um turno extra Por causa da habilidade E você vai Procar um turno extra Também por causa do set Então é como se você Tivesse dois turnos extras Guardados Você gasta um Porque você vai de novo Mas você tem um outro Turno extra guardado ainda Aí vamos supor que você Bateu com a habilidade 3 dele aqui Que não dá um turno extra E o set implacável Não ativou o turno extra Também Você vai de novo Porque você tinha um outro Turno extra guardado Bom Então antes dava pra fazer isso Agora o set implacável Não mais funciona Pra você conseguir turno extra Ou seja Se você tiver o Robach Com o set implacável E você conseguir ativar O turno extra Tanto com a habilidade Quanto com o set Você vai unir isso E você vai ter apenas Um turno extra Beleza? A forma como isso funciona Agora Pra ser uma vantagem É que Você vai por exemplo Quando você vai bater Você vai rolar Duas roletas Uma roleta Pra saber se você vai ganhar O turno extra Por causa da habilidade E outra roleta Pra saber se você vai ganhar O turno extra Por causa do set implacável Se qualquer um Dessas duas roletas Des certo Você ganha um turno extra E é só um turno Beleza? Uma outra coisa importante Sobre o turno extra Aqui é que ela corta Qualquer opção De medidor de turnos E depois do seu turno extra Você volta pra zero De medidor de turnos Isso é bem importante Porque por exemplo aqui A gente tem campeões Como a Astralite A Astralite tem uma mecânica Bem interessante aqui De turno extra Ela tem essa parte passiva Da habilidade Que ela ganha um turno extra E diminui o medidor de espera Dessa habilidade Em três turnos Se a vida desse campeão Ficar menor do que 20% Quando for atacado Então vamos supor Que a Astralite está ali Com 50% do medidor de turnos Aí um inimigo foi E bateu E jogou A vida da Astralite Pra 10% Ela instantaneamente Vai jogar Depois desse campeão Que bateu nela Ela vai ganhar Esse turno extra Ela vai usar As habilidades dela aí E o medidor de turnos Dela Daí vai cair Pra zero Tá bem importante E também é importante Falar aqui sobre A ordem Em que os turnos extras Acontecem Então A gente tem aqui A habilidade da Astralite Mas a gente tem Por exemplo No caso do Candraphon Ele ganha um turno extra Quando ele usa A habilidade a caça Então se a habilidade a caça Matar um inimigo Ela fornece um turno extra Agora vamos supor Que você está num time E a Astralite está no outro Você usou a habilidade a caça Você matou Um inimigo ali Que não era a Astralite E botou a Astralite Com 10% de vida Por exemplo O que vai acontecer? Você usou a habilidade E você Quando você usa a habilidade E mata um inimigo Você ganha o turno extra Então Você ganha o turno extra Antes da Astralite Ganhar o turno extra dela Ou seja Você Vai jogar o seu turno extra Primeiro Isso é meio confuso Mas é assim que funciona E aí basicamente Você joga o seu turno extra A Astralite joga o turno extra dela E depois a gente volta Para a rotação normal Até porque você Que é o Candraphon Vai estar com 0 de medidor de turnos E a Astralite então Vai estar com 0 de medidor de turnos Também quando for Esse turno extra dela E eu nunca achei Que eu ia falar do Barão 3 ou 4 vezes Aí numa lista Mas a gente está aqui Para falar da última mecânica de hoje Que é uma habilidade escondida Então o Arranha Céus Aqui é uma habilidade escondida Na verdade eu vou até Mudar de personagem Porque ali não fala nada Sobre habilidade escondida Então vou mudar aqui Para o outro campeão Que tem uma habilidade escondida Que é o Morto Maccabi Aqui também não fala Sobre habilidade escondida Que estranho Mas enfim O que acontece Tem algumas habilidades no jogo Na verdade só 3 Porque só tem 3 campeões Tem isso O Morto Maccabi O Barão E o Kites Que tem habilidades Que não estão disponíveis Para você Elas não vão estar disponíveis Para você usar ali Durante a batalha Mas você vai ter Uma porcentagem de chance De habilitar Essa habilidade Então por exemplo Aqui no Morto Maccabi Você tem uma chance De 20% De desbloquear A habilidade secreta Que é o perigo Por um turno Quando for atacado E também tem uma chance De 20% De preencher O medidor de turnos Desse campeão Mas o mais importante Que ele tem Essa chance De 20% Agora O Barão Por exemplo Ele vai ter ali Cada habilidade dele Tem uma chance Tem uma chance De 10% De desbloquear A habilidade secreta Arranha céu Tem uma chance De 20% De desbloquear A habilidade secreta Arranha céu Tem uma chance De 40% De desbloquear A habilidade secreta Arranha céu Por um turno Então essas habilidades Secretas Elas ficam desbloqueadas Por um turno Apenas Então isso é bem importante No caso do 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 Barão ali No Morto Maccabi Aqui também Então o Morto Maccabi Também fica desbloqueado Por um turno E acho que o Kites Eu não tenho certeza Vamos dar uma olhada aqui Já a habilidade do Kites Não Ela é uma habilidade secreta Ela somente se torna disponível Se esse campeão tiver Perdido 50% Da sua vida Então ela tem 4 turnos De tempo de espera Mas se ele tiver Com menos de 50% Da vida Ela se disponibiliza Bem simples Essa mecânica Mas é assim que funciona Galera Então falamos De todas as mecânicas Básicas do jogo Aqui agora Então falamos De benefícios Malefícios Falamos aqui De habilidades Instantâneas O próximo E último vídeo Dessa série Na verdade Vai ser Sobre as Auras E a gente Cobriu Praticamente Todas as Mecânicas Importantes Básicas Dos seus campeões Dos seus heróis Beleza Galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Me comenta Embaixo Qual dessas Mecânicas Você não sabia Como funcionava E agora Você sabe Por causa Do vídeo Qualquer dúvida Entre em contato Pelas nossas Redes sociais Gente As redes sociais Estão sempre Na descrição Do vídeo Não esqueçam De olhar A descrição Do vídeo Galera Espero que vocês Tenham gostado Vou ficando por aqui Vejo vocês No próximo vídeo E tchau